Fala pessoal, Silvio aqui falando com vocês, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, e hoje vou falar a respeito do Banco Santander em parceria com o Mercado Pago É isso mesmo galera, estou falando da promoção do Santander, a Super Black Santander Que está em parceria com o Mercado Pago, onde você vai poder ganhar cupons Utilizando os cartões de crédito do Banco Santander, ok? Quer saber mais? Então fica comigo até o final desse vídeo Já aproveita aí para deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou estar deixando na descrição desse vídeo o link Para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? E agora sem enrolação, vem comigo! Bom galera, na Super Black do Santander, como vocês podem ver na tela, tem esse banner lá no site do Santander A respeito da campanha Super Black Santander Peça seu cartão Santander com anuidade zero e aproveite Então, como vocês podem observar aí, são vários cartões que estão participando dessa promoção O cartão NIC, o cartão SX principalmente, os cartões 10 Miles, Decolar e muitos outros, tá bom galera? E aí, como vocês podem ver nesse próximo banner, fala o seguinte Até R$100 off no mercado livre E mais, pague em até 21 vezes sem juros Peça seu cartão de crédito com 12 meses de anuidade zero e aproveite a Super Black Santander Peça agora e comece a comprar hoje mesmo pela internet com o cartão online Sem esperar o cartão físico chegar em casa e nem pagar nada mais por isso Então, como vocês podem ver aí, tem em destaque o cartão Elite O cartão também Santander Unique e o SX Universitário, tá? Lembrando que são vários cartões que estão participando dessa promoção Pois é, meus amigos, aí como vocês podem ver na tela Os cartões que você solicitar no site do Santander e for aprovado Basicamente vai ter pra vocês a notificação seguinte aí abaixo Super Black, cupons de até R$100 para usar no mercado livre Um ano de anuidade grátis Peça o seu cartão de 1º a 30 de novembro E faça o primeiro uso até o dia 8 de dezembro Então, galera, tá top demais essas promoções aí do Santander Em parceria com o Mercado Livre, tá? São vários cupons E se você solicitar o seu cartão de crédito no site do Santander e for aprovado Basicamente você vai ter a primeira anuidade zero, tá? Você não vai pagar nenhum valor na anuidade desses cartões E ainda pode ganhar vários cupons utilizando o seu cartão no Mercado Livre E atenção, tá, galera, para as regras de uso dos cupons no Mercado Livre Como vocês podem ver aí na tela Primeira regra, realize suas compras e a partir de R$250 você pode usar um cupom 2. Ao final da compra, selecione como forma de pagamento a modalidade de crédito do Santander 3. Aplique o cupom escolhido e automaticamente o desconto será aplicado 4. Finalize o pagamento usando o seu cartão Santander na função crédito 5. Você poderá utilizar um cupom apenas uma vez em uma única compra Os cupons são cumulativos com cupons do Mercado Livre Exceto cupons do Mercado Pago Nesse próximo banner, suas compras com cupons de até R$100 em até 21 vezes Cupom Santander 20, mais R$20 de descontos para compras acima de R$250 Cupom Santander 40, mais 40% de descontos em compras acima de R$599 E o cupom Santander 100 para compras acima de R$999 Então galera, está muito top essa promoção aí do Santander em parceria com o Mercado Pago Se você quer solicitar seu cartão, com certeza a hora é agora Lembrando que para solicitar qualquer cartão de crédito, sempre vai passar por análise de CPF Então, se você quer solicitar, vou deixar aqui na descrição o link do site Santander Para você escolher qual o melhor cartão que se encaixa com você E boa sorte E agora, antes de finalizar o vídeo Quero saber se você já solicitou o seu Foi aprovado? Qual foi o valor do limite disponível? Deixa aqui abaixo, tá? Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau 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 Tchau